Bom dia a quem está aqui no estúdio, bom dia Bruno. Saudação para quem está em casa e quem acompanha toda a programação da TVDD. Hoje nós saímos um pouco da lógica do Acorda, nós em rede, mas por favor não esqueçam de assistir todas as quintas, às 20 horas a gente lançou a nova edição do Acorda, sempre com algum conteúdo inteligente, respeitando a cultura, a inteligência, os bons conteúdos e respeitando você. Hoje o projeto é diferente, que é o Café da Vovó Dedé. Aqui, tendo o prazer de receber na casa, Bruno Caos, que é professor de finanças e está aqui hoje para conversar não só sobre economia, sobre o Brasil, mas também sobre sua trajetória. Eu sou Hamilton Nogueira e é um prazer dar início agora a essa conversa. Bruno, imenso prazer em recebê-lo, um prazer conhecê-lo e seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite de vocês, é um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz em conhecer esse projeto, um projeto que já pude perceber que faz bastante diferença aqui na cidade de Fortaleza e, especificamente, na comunidade aqui da Barra do Ceará. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência nesse programa do Café da Vovó Dedé. Perfeito. Há alguns anos eu entrevistei seu tio, Marcos Carlos, e recebi um puxão de orelha dele que não chamasse de Marcos Carlos, porque Carlos era a desorganização, enfim. E ele disse, olha, ressalte bem, Welly, Marcos Carlos. Eu queria saber se a sua relação com família e com o nome Marcos Carlos. Bruno Carlos. O nome, ele já vem, o Carlos, já vem desde a época do meu avô, meu avô que teve, tenho muito orgulho de dizer que sou neto dele pela influência que ele teve aqui no nosso estado, na época que foi governador do estado de Ceará, senador, ministro, etc. Então, sou sobrinho do Marcos, filho do César Carlos Neto, que foi prefeito de Fortaleza e também deputado federal. E esse nome Carlos já vem desde a época do meu avô, justamente para evitar essa confusão de caos, de confusão. Acho que na época o pessoal começou a chamar Carlos, 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 e aí pegou. E hoje todo mundo fala muito mais Marcos Carlos, Bruno Carlos, do que o caos que deveria ser a pronúncia tradicional dele. Perfeitamente. Eu queria que você explicasse para as pessoas como é a sua atuação profissional, que vai para além da sala de aula, da finança, em termos didáticos, mas como é, você ganhou bastante notoriedade com a questão do IPO, do App Vida, e eu queria que você explicasse como é a sua atuação profissional. Bom, deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui, só para ver, dizer um pouco da minha história. profissionalmente eu comecei como estagiário na M. Dias Branco. É o que você chama de assessor de trainee. Isso, isso. Estagiário, depois fui trainee, fui promovido para trainee, mas eu comecei a carreira na M. Dias Branco. Na época lá eu trabalhava com o Gerardo Luciano, que hoje é um grande amigo meu, padrinho de casamento, inclusive, tenho muita proximidade, e inclusive fui formado por ele. Muita coisa do que eu sei hoje eu devo a ele. Então, comecei lá a trajetória lá na M. Dias Branco. A M. Dias Branco, na época, tinha acabado de fazer a abertura de capital, listado suas ações na Bolsa de Valores. Então, eu entrei lá, ainda imaturo, vamos chamar assim, porque é estagiário, no meio da faculdade, fazia faculdade de administração aqui na Universidade Federal. E aí a gente foi trabalhando lá na M. Dias Branco, e ajudando a estruturar a área de relações com investidores lá, que era uma coisa muito nova para a companhia, porque ela tinha acabado de listar suas ações na Bolsa de Valores. Passados três anos, eu pedi demissão lá da M. Dias Branco. E na época... Você estava com que idade nessa época? Nessa época eu estava com 25 anos. E na época o pessoal achou que eu estava ficando doido, porque eu estava pedindo demissão... Sei o que é isso. Eu estava pedindo demissão, acho que na época talvez a maior empresa do Estado do Ceará, com um potencial gigantesco lá, mas eu pedi demissão para cumprir um sonho, uma vontade que eu tinha muito grande, de aprimorar a minha formação acadêmica. Então, eu pedi demissão por uma boa razão. Eu tinha acabado de passar no mestrado em administração lá da Universidade de São Paulo, da USP, na qual eu também tive orgulho de ser formado e tenho muita gratidão. Fiz o mestrado lá na USP, terminei o mestrado, já emendei com o doutorado, todos na área financeira. E foi quando eu comecei a experimentar dessa minha veia acadêmica e comecei a dar aula lá em São Paulo. Na época eu comecei a dar aula na Fundação Instituto de Administração, que é uma fundação formada pelos professores da USP, que dá aula de pós-graduação e MBA lá em São Paulo. Então, eu comecei a dar aula lá, fui fazer meu doutorado, e aí, quando eu estava terminando os créditos lá do doutorado, que ia começar a fazer a tese do doutorado, o Geraldo me fez um convite para voltar para a Imo Dias Branco, assumindo a diretoria agora, a diretoria de relações com investidores, sediado lá em São Paulo. Então, eu topei o desafio, recomecei a trabalhar lá na Imo Dias Branco, diretamente com o Geraldo, de novo, e a gente foi estruturando essa área e aprimorando os processos de relações com investidores lá na Imo Dias Branco, na qual eu passei mais três anos como diretor de relações com investidores. E foi aí que veio o convite e a oportunidade de ingressar no Grupo Apivida, que é o grupo no qual eu faço parte hoje, que lá em 2016, ele tinha a intenção de se estruturar para se tornar uma empresa nacional. E essa estruturação, ela passava por uma organização interna, uma preparação para acessar o mercado de capitais, que era para fazer a captação de recursos para poder financiar a sua expansão. Então, daí eu entrei em 2016 como diretor financeiro da Apivida. A gente trabalhou lá na estruturação, junto com a família e com vários outros excelentes profissionais que até hoje trabalham lá na companhia. Conseguimos fazer o acesso ao mercado de capitais. Na época, apenas a Imo Dias Branco tinha capital aberto aqui. Então, a gente ingressou também na Bolsa de Valores, fez uma captação de recursos que totalizou 3,4 bilhões de reais e que já está sendo usado no financiamento do crescimento da companhia. Então, recentemente, a gente anunciou algumas aquisições lá pela Apivida e a Apivida efetivamente está se tornando uma empresa nacional. Vai ser a primeira empresa com esse modelo verticalizado, modelo que você tem hospitais, clínicas próprias, vai ser a primeira empresa brasileira com infraestrutura de atendimento em todas as regiões do país. uma vez concluídas essas aquisições. E lá estamos. Lá estamos com os desafios de trazer novas empresas para dentro da cultura da Apivida, levar um pouco das nossas fortalezas para essa empresa, aproveitar um pouco das fortalezas dessas empresas para a Apivida e para cumprir uma missão grande que a companhia tem, que é trazer uma saúde, um atendimento de qualidade, com acolhimento e eficiência de custos, dando acessibilidade às pessoas mais pobres através de um plano de saúde com qualidade e com custo muito mais baixo. Bruno, você tem uma peculiaridade que muita gente acha que o profissional de viés acadêmico não transita bem no profissional efetivo, no mercado de trabalho. E o contrário também. Você fez doutorado e cumpre os dois papéis. Isso é plenamente possível? Isso é característica de poucas pessoas? Como é que você vê isso? Isso é um mito que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente. Infelizmente, as empresas brasileiras acabam perdendo grandes cérebros, grandes gênios que estão aí nas faculdades e que poderiam estar ajudando no desenvolvimento dos projetos de inovação, de tecnologia, enfim, diversos projetos que as companhias têm aqui no Brasil. Então, hoje aqui no Brasil, ao contrário do que é nos Estados Unidos, por exemplo, hoje aqui no Brasil existe uma separação muito grande. quem é da academia está na academia, quem é do mercado está do mercado. Isso não existe. A relação entre elas é automática, porque o conhecimento vem da prática e a prática vem do conhecimento. Essas coisas estão interrelacionadas. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil. Eu não vejo problema algum, limitação alguma. Pelo contrário, eu acho que as empresas brasileiras deveriam se aproximar mais da academia e a academia deveriam estar aberta, mais aberta à aproximação com as empresas. Só assim a gente unir a fome com a vontade de comer, que é o conhecimento com a prática e a prática querendo o conhecimento para desenvolver melhores projetos, eficiência, produtividade, enfim, o desenvolvimento dos negócios como um todo. Sabe-se que a economia na sua forma mais básica é confiança. Você confia num lugar, numa gestão, num país, etc., você leva a economia para lá. O contrário também é válido para você se afastar. O que o Brasil hoje lhe inspira? Você vê com confiança o momento, você vê com esperança. Qual é o seu sentimento em relação ao Brasil? Meu sentimento é que a gente está no caminho certo. De fato, a economia está muito ligada com a confiança por uma razão muito simples. Se as pessoas não tiverem confiança num ambiente econômico, elas vão deixar de consumir, se elas deixarem de consumir, as empresas vão deixar de produzir, se as empresas deixarem de produzir, vai gerar desemprego, que, por sua vez, vai gerar uma diminuição de consumo. Então, é um ciclo econômico tradicional. E, à medida que as pessoas vão aumentando a confiança num ambiente econômico, perder o medo de perder o trabalho, de perder a sua renda, elas vão passando a consumir mais, inclusive através de obtenção de crédito. E nós estamos passando por um momento que nunca foi visto na história do país, com a taxa básica de juros tão baixa como nós estamos hoje. Atualmente, a taxa de juros está em 5,5%. E a expectativa, alguns bancos, alguns economistas já esperam que essa taxa vai estar abaixo de 5% ainda em 2019, no final de 2019. nós temos mais duas reuniões do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decide qual é a taxa básica de juros da economia. Ainda tem uma no final de outubro e uma em dezembro. Então, o pessoal ainda espera que haverão novas quedas da taxa básica de juros. E isso é espetacular, porque, para quem precisa de crédito, o crédito está mais barato, então você consegue tomar mais crédito para consumir, ou as empresas conseguem tomar mais crédito para investir. Se as empresas investem, geram emprego, se gera emprego, gera renda, se gera renda, gera consumo, e aí a gente vai no contrário do ciclo econômico de desenvolvimento. Mas isso tem chegado na ponta, no trabalhador, nos bairros que mais precisam, essa diminuição de juros, chega no cidadão? Ela demora um pouco para chegar. Então, a gente teve a decisão, por exemplo, agora de, essa semana da queda de 0,5 ponto percentual na taxa, isso leva alguns meses até chegar lá na ponta, efetivamente no custo do crédito, etc. Mas o que é mais interessante disso é a sinalização para onde a gente está indo. Nós estamos indo para, nós estamos vivenciando um ambiente econômico em que tem inflação controlada, baixa taxa de juros, que vai favorecer os investimentos e o consumo, e nós estamos começando a consertar uma fragilidade que nós tínhamos lá, que era a estabilidade do endividamento do governo, dos governos federais, municipais e estaduais, porque o investidor não confia em investir na economia, que ela sabe que o próprio governo federal, que tem uma base dentro da economia, não vai ter controle do seu próprio endividamento. Então, através das reformas que nós estamos vendo aí, que o Congresso e o governo estão trabalhando, que deverão controlar mais a trajetória da dívida, dar uma estabilidade mais no orçamento público do governo federal, isso vai também contribuir para melhorar esse ambiente e, em conjunto com essas variáveis de baixa taxa de juros e inflação controlada, favorecer os investimentos, a geração de emprego e o consumo da família brasileira. Me corrija se eu estiver errado, acredito também que a gente tem avançado no arcabouço legislativo, há novas leis, leis um pouco mais modernas e há um Congresso mais favorável uma mudança, digamos assim. Essa semana nós tivemos a sanção da medida provisória da liberdade econômica e eu queria que você falasse um pouco a respeito. Eu costumo dizer para a minha equipe quando a gente está trabalhando lá como é difícil trabalhar no Brasil, como é difícil você vir com alta carga tributária, com a complexidade jurídica muito forte, com a burocracia muito grande e a felicidade é que se isso existe no país é porque existe oportunidade de melhorias e aí mais uma vez eu volto a falar o caminho correto que nós estamos. Então a mudança legislativa de favorecer ou desburocratizar o ambiente econômico ela é uma que a gente chama de micro reforma. Ela é uma atitude micro que faz a diferença no dia a dia das empresas que junto com as reformas macro vão poder ajudar a desenvolver mais os negócios. então eu mesmo hoje lá na companhia a gente está abrindo uma nova clínica para abrir um novo CNPJ é uma burocracia tremenda. Eu tenho que fazer uma análise de viabilidade na prefeitura com essa análise de viabilidade eu tenho que abrir o CNPJ aqui na Junta Comercial do Estado do Ceará para depois abrir o CNPJ abrir a viabilidade do CNPJ na praça onde eu estou abrindo a unidade tudo isso aí para eu abrir um CNPJ me leva 60 dias. E gerar empregos. E a gente querendo justamente com rapidez investir para gerar empregos. Isso vai mudar vai desburocratizar esse processo. Eu estou dando só um exemplo bem simples mas que efetivamente atrapalha o dia a dia das empresas. Então hoje se eu consigo diminuir a abertura de um CNPJ de uma clínica de 90 dias para 15 dias fantástico a clínica já vai começar a ficar mais rápida eu já vou começar a atender meus clientes já vou expandir dentro daquela daquela cidade e vou desenvolver os negócios. Então eu vejo isso com muito bons olhos em saber que o programa do ministro Paulo Guedes é justamente de levar a gente na minha concepção de levar a gente para o caminho correto. Você falou em Paulo Guedes e eu até antecipo um pouco da minha pergunta. Voltando para a questão de confiança o que o toque fundamental da confiança é dado pelo governo é dado pelo presidente é dado pelo Paulo Guedes quem é que você quem é que você acha que inspira confiança? É o conjunto da obra. É impossível você ter confiança só com o ministro ou só com o presidente porque se o congresso não fizer a partida ele não adianta se a entidades privadas não fizer a partida ele não adianta é o conjunto da obra. É claro que o governo como líder propositor das mudanças ele tem que ter um papel muito influente nisso. Assim como o próprio congresso que é o agente efetivo da mudança. Então não adianta a gente só confiar na pessoa do ministro ou na pessoa do presidente ou na pessoa do presidente da Câmara dos Deputados. Não. Ela tem que ter o conjunto da obra porque sem todos os agentes a gente não consegue caminhar. Bruno, e o Ceará? Você olha o Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, nós temos ali uma esquina de privilegiadas geograficamente no mundo que se a gente tivesse começado, desenvolvido um potencial econômico há 50, 60 anos, se a gente tivesse voando. Mas, historicamente, a história foi meio cruel com o Nordeste brasileiro. E agora, no entanto, tem um cenário de melhor educação, até meio que exemplar para o Brasil, uma certa organização em contas públicas, um cenário, talvez, mais favorável que o Brasil. Você destacaria o Ceará desse cenário brasileiro ou enxerga tudo como um só? E, outra pergunta dentro dessa mesa, onde é que o Ceará pode chegar em pouco tempo? Eu encaro o Ceará e o Nordeste com oportunidades ainda maiores do que outras regiões no Brasil, justamente por a gente ter sido castigado mais no futuro. Então, projetos de infraestrutura, a gente tem muito potencial, desenvolvimento do turismo, que nós já estamos evoluindo de forma significativa, é muito interessante para a economia do país. Então, eu acho que o Ceará e o Nordeste podem, sim, ter um diferencial, como já tem tido antes da... o pré-crise, que a gente chama, antes da crise, há, sei lá, uns 10 anos atrás, o pessoal chamava que o Nordeste era a China brasileira, que vinha crescendo muito, a taxas muito maiores do que a média do Brasil. E o potencial de continuar fazendo isso é muito forte. É muito forte porque a gente tem gente boa e com capacidade de trabalho, estamos melhorando os fundamentos da nossa população, que é na base da educação, e isso vai gerando também mão de obra, mais especializada, mais capacitada para as empresas, e tudo isso é um ciclo que você cria um ambiente mais favorável para os investimentos aqui. é tanto que nós temos a Fraport, uma empresa alemã vindo, arrematou aqui a concessão do aeroporto de Fortaleza, que nós temos a Angola Cables, que é uma empresa lá da África de infraestrutura de cabeamento para trânsito de informações, de dados, internet, vindo investir aqui, nós temos o potencial parceria do porto de Roterdã com o nosso porto do PSEM, e isso tudo mostra que é a confiança que esses agentes, esses investidores externos, estão dentro do nosso ambiente e da nossa capacidade de desenvolvimento. O que a gente foi castigado lá atrás, na prática, ele também trouxe oportunidades para a gente. É do Ceará que você vê grandes grupos emergindo para o Brasil, a exemplo da Apivida, a exemplo do sistema Aritzar, que também listou suas ações lá na Bolsa de Nova Iorque, a exemplo de uma empresa Pagmins, do grupo Edson Queiroz, da M. Dias Branco, e outros nomes que a gente pode citar aqui que não são de todos os estados do país que têm. Mas esses nomes são fundamentados, nascem a partir de heroísmos pessoais ou de grupos ou de fato de uma ambiência favorável? O ambiente de dificuldade que sempre se teve no Ceará pela sua probeza, pela seca, por diversas razões geográficas e econômicas, elas favorecem o emergir desses, vamos chamar de gênios, dessas cabeças brilhantes que, em meio a dificuldades, enxergam oportunidades e, através das oportunidades, desenvolvem grandes modelos de negócio que dão tanto sucesso, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. E a sua ligação com política, Bruno? Você tem uma família toda política, com nomes muito famosos, que avançaram muito na representação política do Estado. Você pensa em ter algum cargo político? Pensa em desenvolver esse lado de Estado na sua atuação? Não. Eu nunca pensei em ter um cargo público, em seguir essa, vamos chamar de carreira política, como meus pais seguiram. Na prática, o ambiente político mudou muito, da época que eles eram políticos para o ambiente que nós temos hoje. E acabou que eu sempre trabalhei mais no ente privado, pretendo continuar trabalhando mais no ente privado, e ajudando o ente público ou social de forma indireta, através da contribuição da geração de empregos, de apoio, de projetos, como esse projeto brilhante que a gente está vendo aqui da Casa da Vovó Dedé. e assim a gente contribuir de alguma forma para a sociedade. Não tenho intenção de ter cargos públicos, adoro conversar de política, adoro discutir, adoro ver projetos, porque sou muito entusiasta do desenvolvimento da nossa população, da nossa sociedade, mas, assim, em cargos públicos, efetivamente, não tenho intenção, não. Qual a visão social dessas pessoas que você chamou de gênios e que empreenderam de forma muito forte, levar o nome do Ceará para fora do Brasil, inclusive, e qual a visão, quando você conversa com essas pessoas, sobre a necessidade da população, sobre olhar para o homem, para a mulher, para os bairros pobres, qual o seu diagnóstico a respeito dessa ambiência? Todos têm a consciência que, de alguma forma, conseguem ajudar aquela população que é mais necessitada, e eles acabam criando entidades ligadas à sua entidade empresarial ou dentro da própria empresa para que possam incentivar esses tipos de projetos. Então, lá na Apivida, a gente apoia uma fundação que se chama Fundação Ana Lima, que, inclusive, tem atuação aqui também na comunidade, aqui perto do Pirambu, aqui na Leste Oeste, com as pessoas mais necessitadas. Da mesma forma que a M. Dias Branco tem vários projetos sociais, da mesma forma que o Dr. Beto Studer tem a fundação Beto Studer. Então, eles têm também a consciência que não é só a entidade empresarial privada com fins lucrativos, que é muito importante porque gera emprego, porque gera desenvolvimento, gera renda, etc., mas também tem um braço social porque, se chegaram aonde chegaram, é importante também ajudar outros que possam subir, digamos assim, no ponto de vista social, econômico, financeiro, e como pessoas, porque, no final das contas, todos nós somos seres humanos. É, e o cearense tem melhorado a sua autoestima? Você acredita nisso? Rapaz, o Ceará... O cidadão? Eu já morei fora algumas vezes na minha vida, eu já morei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, passei um ano lá, já morei na Espanha quando eu fiz um semestre da faculdade, morei sete anos em São Paulo, e eu vou te dizer uma coisa, povo melhor do que o nosso não existe, porque é incrível a capacidade que o cearense tem dessa desenvoltura, desse bom humor, independente do ambiente e da situação que você esteja vivendo. É incrível, gente de todas as classes sociais, de toda a natureza, esse povo, essa hospitalidade, o cearense gaiato, essa forma de soltar piada, etc., você não existe, pelo menos na minha visão, você não encontra em lugar nenhum no mundo. eu sou suspeito que eu sou cearense, mas sou um grande fã do povo daqui, não só pela essa forma de viver, mas pela sua dedicação, de ser trabalhador, de ser sério, de estudar, entendo as oportunidades de correr atrás, é tanto que a gente tem tantos destaques de aprovações de faculdades de renome nacionais, das empresas que eu mencionei agora, e de tantas outras qualidades que o nosso povo tem. Hoje você mora em São Paulo, em Fortaleza? Hoje eu moro em Fortaleza. Eu morei em São Paulo de 2010 até 2016, e aí, quando eu vim trabalhar na Apivida, eu voltei para a terinha. Lá foi fazendo mestrado e doutorado? Mestrado e doutorado, e, num período, também trabalhando pela E.M. Dias Branco. O que você trouxe da experiência de morar em São Paulo, que é um caminho que muitos cearense fazem? São Paulo é um mundo à parte. Cidade interessantíssima, onde 24 horas operando, onde tudo acontece. E é uma cidade que te ensina muitas coisas. É um ambiente de cultura muito forte, um ambiente de negócios muito forte, então, a intensidade de trabalho é muito forte. Lá, a cidade ensina de dizer o seguinte, quem quer trabalhar, quem quer ter oportunidade, vai ter oportunidade. basta você querer e você correr atrás que você vai conseguir ter oportunidade. Não é só lá em São Paulo. Estou dando um exemplo de São Paulo, porque em São Paulo existe essa... A fervilha, não é? É, a fervilha, nessa característica econômica, grande metrópole de mais de 10 milhões de pessoas, metrô espalhado, ônibus, não sei o que, aquela confusão toda, mas que é uma cidade que faz com que você aprenda muito, aprenda muito a viver, a dar importância a diversos aspectos da sua vida pessoal, inclusive do quão importante pode ser a sua dedicação pessoal no desenvolvimento do seu trabalho, da sua rotina, que a gente sabe que, embora essa rotina seja muito corrida e muito atribulada, é melhor ter ela do que você não ter oportunidade. Eu fiz essa pergunta, Bruno, porque antes imaginava-se que, para fazer sucesso, era preciso ir para o sul do país. Só fazer sucesso quem ia para o sul e aqui... Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Grandes gestores, grandes CEOs, etc., enfim, era de São Paulo talvez para fora do país. Hoje é possível você gerir grandes empresas, se qualificar, estudar e crescer aqui? Eu costumava brincar lá em São Paulo que o que ocorre hoje, na verdade, é o movimento contrário do pau de arara. Antigamente era o pau de arara que levava a população lá para São Paulo na tentativa de ter emprego, etc. Hoje o que você vê mais é gente de lá querendo vir para cá pelas próprias oportunidades e pela qualidade de vida que a gente tem na nossa cidade. A APVIDA é um exemplo desse. Nós temos executivos lá de todas as partes do Brasil. Eu costumo brincar lá que até cearense tem, como é o meu caso, mas a gente tem gente do Rio, de Minas, de São Paulo, da capital de São Paulo, do interior de São Paulo. Nosso vice-presidente lá é gaúcho. gente de todas as partes do Brasil que estão aqui no nosso Ceará, trabalhando em uma grande empresa, com grandes oportunidades. E é esse ambiente que a gente vive hoje. Para mim, foi-se o tempo essa questão de tem que ir para o Sul para ter sucesso. De jeito nenhum. Nós já desenvolvemos bastante, temos muito a desenvolver, mas eu acredito que o Ceará e a região Nordeste já dispõem de muitas oportunidades, são muito mais desenvolvidas, que, inclusive, atrai gente de fora para vir para cá. Falando em oportunidades, é muito comum um termo hoje tão popular, mas, ao mesmo tempo, tão misterioso, chamado empreendedorismo. Muita gente é seduzida, elevada a acreditar que você precisa empreender, mas muita gente não sabe a forma, não sabe como começar, não sabe o que estudar, não sabe, enfim, o que é empreender e as pessoas que mais precisam, como é que elas poderiam começar a ter um norte no sentido do empreendedorismo? Eu acho que um importante passo que as pessoas podem dar é procurar ajuda em entidades ou pessoas capacitadas. Empreender não é fácil, mas nem um pouco fácil. E você ter um negócio não é qualquer negócio que você pode ter. Então, uma entidade como o Sebrae, por exemplo, é uma entidade que pode ajudar muita gente a abrir a cabeça, a entender um pouco o que é essa dinâmica de empreender, que é uma dinâmica que, efetivamente, você tem que estar muito motivado em executar as suas atividades para abrir um plano de negócio, porque, como eu falei aqui há pouco, fazer negócio aqui no Brasil não é fácil. Não é fácil. Nós temos uma burocracia, estamos melhorando muito, mas temos uma burocracia, nós temos alta carga tributária, nós temos, queira ou não queira, ainda alguma dificuldade de mão de obra capacitada a depender do ramo de negócio que você queira colocar. Então, são muitos desafios. e o primeiro passo que eu sugiro a todo mundo é não queira simplesmente abrir um negócio por abrir, porque você pode ter uma alta probabilidade de quebrar a cara. Procure um pouco de ajuda antes, de conhecimento, ou através de pessoas que tenham tido a experiência de empreender, que isso é muito importante, já viveram a vida real, é importante, mas também em entidades como o SEBRAE e algumas organizações não governamentais que ajudam a abrir um pouco a cabeça, a se capacitar antes de efetivamente entrar no mercado. Importante falar em capacitação, porque o empreendedorismo tem uma interseção com qualificação. E, às vezes, eu vejo matérias que ressaltam determinados empreendedores a partir do ponto de vista da criatividade. Inventou uma ideia, inventou isso. A criatividade, obviamente, é um motor fabuloso, mas, sem qualificação, aquela criatividade pode dar em nada. Pode acabar servindo para alavancar outra pessoa. Então, empreendedorismo precisa, necessariamente, de alguma qualificação. Sem dúvida nenhuma. Uma boa ideia não quer dizer que o cara consiga gerir fluxo de caixa, não quer dizer que ele consiga gerir pessoas, não quer dizer que ele vai ter tecnologia adequada para desenvolver seu negócio, não quer dizer muita coisa. Ela é um bom começo, porque uma grande ideia pode virar um grande negócio, mas o grande negócio não é só feito da ideia. O entorno da ideia de pessoas, tecnologias, sistemas, processos, gestão financeira, tudo isso é muito importante. É tanto que as estatísticas falam que um dos grandes motivos de morte das empresas em curto prazo é mais da metade das empresas que são abertas são fechadas em menos de dois anos. Então, uma das... Aí eu estou puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado porque eu sou da área financeira, mas uma das principais razões é justamente a baixa capacidade de gestão financeira que os empreendedores têm, que isso, obviamente, é muito importante para a sustentabilidade dos negócios. Bruno, há uma onda que eu acredito que já não seja mais modismo, mas que seja uma nova filosofia forte, vigorosa nascendo que é a dos liberais e, normalmente, atrai, tem um poder de atração muito forte sobre os novos gestores, sobre os mais jovens com a cabeça mais moderna, mais rápida, buscando uma gestão voltada para a compliance. Eu queria saber se essa onda chegou a você, se você acredita nisso ou se você está mais olhando para um lado técnico. Como é que você vê o movimento liberal hoje? Não, meu dia a dia, meu olhar é estritamente técnico. O que a gente busca no nosso dia a dia é eficiência, produtividade, porque, sem isso aí, os negócios não se desenvolvem. Então, estou sempre buscando alternativas de você ter uma melhor gestão financeira da companhia, como que a gente pode fazer mais com menos recursos, porque, no final das contas, o mercado, os competidores se desenvolvem de forma muito rápida e, se você não for mais rápido do que eles, você vai ficar para trás. Então, busca de novas tecnologias, de novas alternativas de gestão, conhecimento e experiência de outras organizações. Isso você tem que estar buscando o tempo todo para poder evoluir dentro do seu ambiente. Então, não olho a coisa mais filosófica, eu busco muita parte técnica do dia a dia das atividades empresariais. E como é que um especialista em finanças que vê números, que vê desenvolvimento, que vê crescimento, como é que ele enxerga meio ambiente, sustentabilidade, tangenciando com números, com desenvolvimento econômico? Eu acho que ainda existe um grande erro de concepção quando se fala em sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, pensa-se em apenas meio ambiente. meio ambiente é um pilar superimportante. É muito mais que isso. Então, sustentabilidade dos negócios é efetivamente como é que esse negócio pode ser sustentável ao longo do tempo. O nome já te disse. E, para ser sustentável, é claro que ele precisa ter o seu papel dentro do meio ambiente, de reciclagem, de adequação às leis, etc. Mas ele vai muito além disso. Ele vai do compromisso das pessoas, da sociedade que está no entorno. dos próprios, o que a gente chama de stakeholders, dos fornecedores, dos clientes. Isso vai muito além, porque sustentabilidade é manter seu negócio saudável ao longo do tempo. E manter seu negócio saudável, ele precisa, sim, do ente meio ambiente, mas outros diversos stakeholders são tão importantes quanto. O Brasil desenvolve todo o seu potencial, na sua opinião, em relação a isso? Nunca vi nenhum país, e nem vai acontecer de você chegar a dizer desenvolvemos todo o nosso potencial. O ser humano é incrível e o potencial pode ser desenvolvido sempre mais e mais. Claro que existem países que já estão mais, vamos chamar assim, enraizados e dando mais atenção ao tema há mais tempo do que o Brasil dá. Eu mesmo convivo muito com investidores americanos, investidores asiáticos, investidores europeus. e os investidores brasileiros. E de todos eles, o investidor europeu é quem dá mais atenção a esse tema de sustentabilidade. Por ter surgido um movimento muito mais forte na Europa há mais tempo. E eles têm contribuído para que esse tema vá se desenvolvendo perante o mercado financeiro como um todo e que isso seja demandado para os investidores de uma forma geral, que as empresas tenham os seus pilares de sustentabilidade e mostrem isso para a sociedade e para os investidores como uma prestação de conta das suas atividades. Então, eu vejo o investidor europeu como um grande motor desse tema de sustentabilidade dos negócios e que tem ajudado a nós, empresas brasileiras, a dar mais atenção a isso, a estudar mais isso e se preparar para poder prestar contas não só com os investidores, mas com a sociedade em geral. Você tem uma longa trajetória ainda pela frente. O que você pretende fazer de novo, de inovação para a sua vida enquanto CEO, enquanto gestor? Hoje, atualmente, eu tenho, pela dedicação que eu tenho que ter lá na companhia, eu não consigo dar tanta aula quanto eu gostaria de. em algum momento mais na frente, daqui a alguns anos, eu pretendo ter uma atuação um pouco mais relevante dentro da academia, sem soltar a empresa, justamente fazendo esse, aliando a academia com a prática, mas hoje, infelizmente, eu sou professor da Unifor, da Universidade de Fortaleza, do mestrado, mas eu dou aula lá uma, duas, três vezes por ano. de forma que eu gostaria de estar muito mais presente, porque eu quero contribuir muito mais para a formação dos jovens e para a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Então, algo que eu quero dedicar, eu tenho muita coisa a fazer, muita coisa a aprender, mas algo que eu quero dedicar mais para o final da minha carreira é ter uma presença maior dentro da academia. E, salvo engano, há muitos economistas, muitos financistas, em posições de relevo do governo federal, enfim, cearenses, se destacando nesse mundo mais econômico no Brasil e em função da sua boa formação acadêmica. Bom, eu esqueci o nome do Mansueto, lá do... Mansueto Almeida. Na verdade, eu quis citar o nome dele e esqueci, que é um... Eu acompanho o Twitter dele, sempre recomendo que acompanhe, porque, além de muito didático, ele é muito sério e muito... E tem formulações muito elucidativas a respeito de reforma da Previdência e tantos outros. Então, é isso que eu queria que você comentasse sobre a formação desse economista que está indo para o... está saindo do Ceará para o Brasil. É mais um exemplo que a academia pode estar totalmente ligada com o ambiente prático, digamos assim, das organizações, sejam elas privadas ou públicas. O Mansueto é um técnico de destaque dentro do governo federal, já tendo participado da alta gestão, digamos assim, da área financeira do governo federal. E ele tem contribuído, na minha visão, não o conheço pessoalmente, mas já tive alguma interação com eles através de palestras, de eventos, lá em São Paulo. E eu acho incrível a capacidade que ele tem de tornar um tema complexo de economia numa coisa tão mais tangível para a população como um todo. Então, ele tem uma capacidade imensa, não só técnica e econômica, mas também de transmitir isso de forma adequada. E é um exemplo de cearense, como vários outros exemplos que nós temos na área privada e na área pública, que justamente buscaram seus sonhos, buscaram sua capacitação e hoje estão contribuindo de forma significativa para a sociedade brasileira, contribuindo um pouco, prestando um pouco de contas dessa capacitação para a sociedade como um todo. Bruno, para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria que você falasse sobre fracassos. Porque a gente fala às vezes sobre acertos e, enfim, sai no jornal e essas questões e tudo, e parece que é fácil. Mas, para a gente chegar no acerto, a gente erra muito, a gente sofre muito, a gente vai... Bom, morou em São Paulo, às vezes passa um tempo muito solitário estudando e longe da família, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre superação, sobre erro, sobre aquelas coisas, aqueles projetos que você imaginou que ia dar certo e que não deu, sua relação diante do erro, superação, enfim. Para mim, fracasso é igual a oportunidade. Nada melhor para a gente aprender que com os próprios erros. E isso eu já vi várias vezes acontecendo na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O que eu recomendo sempre, em algum momento você sempre vai quebrar a cara, você vai errar, etc. Mas não adianta você simplesmente abaixar a cabeça, achar que errou e deixar o tempo passar para você ter que encarar aquilo como uma oportunidade de aprendizado. E isso na vida organizacional, como ela é muito dinâmica, você pode vivenciar no dia a dia. Então, às vezes, você vê desde um erro da tua atitude, estratégica mesmo, um erro estratégico que você teve de uma decisão que pode ter prejudicado de alguma forma a companhia, que você encara aquilo como uma oportunidade de melhoria, até um erro que você tem de tratar uma pessoa de forma indevida e depois chegar lá e pedir desculpa, etc. E aprender com isso. Então, eu acho que todo mundo vai errar, todo mundo vai errar muito. Agora, o mais importante mais importante do erro, do fracasso, é a forma que você encara ele. Se você encarar como uma oportunidade, eu não tenho nem dúvida que esse erro vai te favorecer a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor no médio e no longo prazo. Daqui a dez anos, você quer olhar para trás e quer ter orgulho de quê? Hoje, um dos maiores orgulhos que eu tenho é a minha família. Eu tenho dois filhos, pequenininhos, uma bebê de dois anos, um bebê de seis meses. Um anos assiste aqui. É, um anos assiste aqui. Uma esposa maravilhosa. E eu acho que o que eu quero olhar para trás é de ver que eu estou, efetivamente, cumprindo um papel de pai, um papel de cidadão na construção dessa pessoa, desse novo ser humano para a sociedade, assim como eu tenho certeza que meu avô fez com meu pai, que meu pai fez comigo e que eu me tenho na responsabilidade de fazer perante os meus herdeiros. Então, eu acho que uma coisa que eu quero me orgulhar é de ter contribuído para ter dado uma educação e um desenvolvimento fantástico para os meus filhos. Nós estamos aqui em uma casa de música. Você toca algum instrumento? Não toco, infelizmente. Não toco, canto ruim. Mas eu sou um belo do espectador, então... Eu pergunto porque eu vi você ali olhando ali para o pianista, eu pensei, acho que o Wagner podia arranjar uma vaga para o Bruno aqui para estudar piano. Vamos pedir a ele depois. Uma coisa, eu tenho certeza que eu vou ser, um aluno dedicado. Olha aí. mas que hoje eu sei fazer nada, não sei fazer nada, infelizmente. Mas aprecio muito e tenho muito orgulho de quem faz, porque eu acho a arte é uma coisa fantástica. Eu costumo usar a palavra, até eu sei que está repetitivo, mas eu costumo usar a palavra civilizatório para essa experiência aqui. Bruno, últimas palavras, você pode, fique à vontade, dar um recado final para a gente ir encerrando. Não, só queria agradecer o convite. Para mim, estar aqui no sábado de manhã é um prazer imenso. Mais prazeroso ainda é conhecer um projeto tão bonito, que atende mais de 1.400 pessoas, em sua maioria aqui da comunidade, e dos esforços dos gestores desse projeto em tornar essa coisa feliz. Estou muito feliz de saber que desse projeto já surgiram mestrandos, doutorandos e destaques de renome internacional. E isso orgulha muito, orgulha muito como cidadão, orgulha muito como cearense. Queria dar os parabéns aos gestores do projeto e que a gente possa continuar contribuindo de alguma forma no futuro dessa molecada, desse pessoal que está vindo aí e que tanto potencial eles têm. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer você. Prazer estar aqui. E a gente vai encerrando. Obrigado. Tchau, tchau. Aplausos. 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 Aplausos.